Oi, meus nenéns, como é que vocês estão, gente? Mais um vlog pra vocês, hoje vai ser um vlog de um dia meu Estamos indo em Planaltina, no caso, resolvi algumas coisas, tô indo na manutenção de um aparelho Tô indo no ensaio de fotos do Gael também E aí a gente vai buscar a TV, vou buscar as alianças que eu mandei arrumar, né, Jucucas Porque ficou pequena no meu dedo, pequena não, ficou grande no meu dedo, aí eu pedi pra arrumar E também veio escrito Marina, aí a gente vai arrumar Aí a gente tá indo lá, e é isso, tô indo com a minha mãe ali, com o Gaelzinho aqui que está dormindo E aí é isso A gente passou ali, pegou a Ana, a Júlia, tá, porque ela vai na manutenção do aparelho também Aí foi, a gente vai lá, né, gente? Mas aí o Gael tá aqui dormindo, o bichinho, toda vez que ele vai fazer foto, ele antes de descansar a beleza dele Certo? Tá ele, né? Cheguei aqui no estúdio da Fê, Gaelzinho, chegou ali dormindo É o almoço pra vocês Estamos aqui, aí a gente vai aqui primeiro e depois a gente vai resolver as outras coisas, certo? Tivemos aqui no espaço Ele tá ali capotado Dormindo, mãezinha Ó, a decoração de festa de Marina Que sono, titia Que sono Tá, titia, eu já tô com um dentinho e tá nascendo outro dentinho Não, eu tô de barriga, não? Não Colocando um look no Gael, não é, moezinha Você grossa? Não, mas velha, porque você tá tão brava, eu não tô te defendendo Olha como tá lindo Tô muito lindo Mãezinha Mãezinha, eu tô de caipira Lindo Tô pronto pra divulgar o mesmo, mãe, coisa moderníssima Olha o que aguarda, Gael Ah, não, titia, que coisa mais bonita Então, mamãe, olha melhor, você bate na foto ali, mamãe Tchau, mamãe, seu cabelinho, você coloca ele pra baixo assim, não é? É, eu lembro ele bem no bicho É Mamãe, eu tô bem no bicho, tá bom Mamãe, eu tô bem no bicho, tá bom Foto? Mamãe, quem vai arrumar? Ah, meu Deus Você vai pra barraca do beijo, meu amor? Você vai pra barraca do beijo? E sua mãe vai dançar? Se sua mãe vai dançar, você vai pra barraca do beijo? Se sua mãe vai dançar, mãe vai dançar É Mandil O que é a tia Piu? Você vai dançar Ivo! Eita Ivo! Eita Pronta Pronta, Mandil Você é lindo demais! Onde é o Gael? Onde é o Gael? O Gael? Olha isso, Gael! Olha isso, Titi! Eita, cala! Gael? Ui, vó, mas você tá bom! Meu Deus do céu! Ei, Píncipe! Parabéns pra você! Gael? Cara, tem medo! Gael? 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 Que barbeza é essa? Gael? Parabéns pra você! Nessa tarde! O que foi que você tá barbando? O que aconteceu? Ela tava dormindo, Titi! E assim? Segura, Gael! Parabéns! 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 Ih, pô, pô! Ih! Oi, gente! Oi! Oi! Eita, bonitinha! Não! Eu não quero ficar longe de ninguém, não! Tchau! Olha! Tchau! 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 Ei, Gael! Você tá tímido hoje, mamãe? Tchau! Tchau! Ah! Vamos andar! Vamos! Vou andar! A minha moto! Vamos! Tchau! 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 Vamos andar, Katia, viu? Cidades! Muitos anos! Em vida! Em Mountains! Eeee! Parabéns! 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 Nem senta! Paix! Saímos das fotos do Gaelzinho, tá ele aqui! Vocês viram aí! Gente, muito gostoso! Eu vou postar no dia do mês, você sai dele dia 21! Aí agora a gente vai ali ver se busca as alianças Ou só vai buscar a TV, mãe Pegar as alianças De lá pegar a TV, depois desce Deixar a manutenção por hoje A gente vai lá antes do aparelho que é 4h30 E é isso A gente veio aqui na Cacau Show Porque eu tô viciada nessa trufa aqui de morango Sério, ela é perfeita E eu vim pegar aqui várias Várias trufas E eu vim aqui só comprar essas trufas E amanhã na filetaria, a gente tá esperando pra pagar Suf E olha o cara, gente Oi, cara, gente Tudo bem Gente, eu fui buscar a minha aliança Torei a aliança Não ficou boa no meu dedo, ainda ficou folgada, gente Eu pedi o número 12 Agora eu pedi o 10 E aí é isso Aí eu fui buscar amanhã Agora a gente vai ver se a gente busca a TV ali E é isso, gente, a nem Pois é, foi isso, gente Aí não deu no meu dedo, né Eu tenho que levar atenção E eu comi chocolate aí, ó Falante, falador Falante, conta aí o que tá acontecendo É isso mesmo É isso mesmo É Chegamos aqui no lugar de buscar a televisão E aí Isso, gente Vai lá Eu não vou levantar A cara tá aqui tentando colocar a televisão Gente, uma seguidora minha me encontrou aqui E aí o carro passou por cima do pé da menina, gente Coitada Eu ia gravar com elas Mas elas foram embora tão rápido Tá bom Assim, ó Olha o meu dedo Não É no caso Pega o paninho dela Ó, pegamos a TV Agora a gente vai na nossa manutenção do nosso aparelho É isso Vamos chegar aqui na manutenção do aparelho Em cima da casa brasileira Na rede Odonto Aí vamos lá, né Fazer Essa manutenção Eu falei com o vovó dele Estava no consumo Aqui, ó Aqui Com a job de dar uma imagina Chegamos aqui Todo em festa junina e tudo E bom dia Coração Pronto A manutenção Vamos lá Estamos aqui E meu celular tá bem descarregando Eu não tô descarregada Não, eu trouxe só que tá no carro Aí se descarregava Não vai dar pra vocês verem a minha manutenção Aqui na minha manutenção Tô lixando o den Nossa, gente Olha o meu dengue Mas enfim Aí eu vou encerrar o vlog Porque meu celular tá em 2% E vai descarregar Aí eu vou gravar outro De mais tarde Do circo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Daqui eu vou embora E mais tarde eu vou pro circo Aí eu vou gravar um cerrô Comigo também Meio justo Gente, olha como é que tá o meu dentão aqui Lali, mampai, o maradão